Foi na Bahia Não tinha o que dormir, não tinha o que comer Os homens brancos não tinham compaixão Viveram o sofrimento do velho pai João Foi na Bahia, viveu pai João Do chapéu de palha e de pé no chão Foi na Bahia, viveu pai João Do chapéu de palha e de pé no chão O preto velho vivia a sofrer Não tinha o que dormir, não tinha o que comer Os homens brancos não tinham compaixão Viveram o sofrimento do velho pai João Pai João, pai João Viveu de calça velha, de chapéu de palha e de pé no chão Pai João, pai João Viveu de calça velha, de chapéu de palha e de pé no chão Pai João, pai João Pai João, pai João Pai João, pai João Pai João, pai João Viveu de calça velha, de chapéu de palha e de pé no chão Pai João, pai João 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 Pai João, pai João